E aí galera, tudo bem com vocês? Essa é uma pergunta retórica, né? Mas estamos aí para fazer mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Fica à vontade para despejar seus rancores com calma. E lembra que esse vídeo é feito com patrocínio da Betfair, site de apostas esportivas que é apoiador aqui do canal, também patrocinador, Master do Cruzeiro. Betfair que segue com aquela promoção para novos clientes de até R$200,00 em apostas grátis. Basta entrar aqui pelo link da descrição, fazer o seu cadastro que é super simples e rápido. O valor que você investir nesse primeiro depósito, até R$200,00 a Betfair dobra para você na forma de bônus, né? Então se você colocar R$100,00 a Betfair coloca mais R$100,00 como bônus para você utilizar nas apostas no site. O que eu sempre lembro, hein, galera? Era apostar com responsabilidade para você se divertir. Se você não estava em Nárnia, como algumas pessoas que comandam o Cruzeiro parecem estar, você deve estar sabendo que o Cruzeiro jogou ontem contra o Red Bull Bragantino no Mineirão, empate em 0x0 numa partida tecnicamente fraca, mas que acabou tendo chances para as duas equipes, né? O Cruzeiro teve ali quatro oportunidades boas para marcar o gol, não conseguiu a mais clara delas desperdiçada por Felipe Machado, mas o Papagaio teve chance, Bruno Rodrigues, o Arthur Gomes. O Bragantino também teve algumas oportunidades. O Rafael Cabral, inclusive, foi o melhor jogador do Cruzeiro em campo, né? Foi o único que não cometeu nenhuma imbecilidade tremenda pelos 90 minutos. Olhando para a tabela de classificação, o Cruzeiro segue em 12º lugar do Campeonato Brasileiro, agora com 26 pontos. 5 acima do Santos, que é o primeiro time na zona de rebaixamento, e será o nosso próximo adversário daqui a 10 dias depois da data FIFA. Ironicamente, Fernando Seabra pegou o Cruzeiro 4 pontos acima da zona de rebaixamento e deve entregar para o próximo treinador, que ainda não sabemos quem será, 5 pontos acima do Z4. A questão é que esse próximo jogo contra o Santos vai ditar muito aí o ritmo do Cruzeiro para a sequência. Se a gente consegue uma vitória contra o Santos, abre 8 pontos, dá aquela respirada, né? A gente consegue voltar a vislumbrar alguma coisa mais positiva. Mas se empatar, fica tudo mais ou menos como está e se porventura o Cruzeiro perder para o Santos, aí ativamos o protocolo desespero de forma oficial. Uma temporada que tem sido marcada por sequências de jogos sem vitórias do Cruzeiro, né? Com o técnico Pepa a gente teve uma sequência de 7 jogos, interrompida com algumas vitórias ali quando a gente nem estava jogando tão bem assim. Aí agora a gente está nessa sequência de 8 jogos sem nenhuma vitóriazinha no meio do caminho, o que deixa o Cruzeiro nessa situação tão preocupante e a torcida absolutamente em pânico. E não tem como a torcida ter uma postura muito diferente quando a gente vê erros sendo repetidos, especialmente nas finalizações, né? O Cruzeiro é um time que tem uma dificuldade absurda para fazer gol, inclusive saiu um levantamento do Sofa Score, que o Cruzeiro é o pior time do campeonato em aproveitamento de chances claras. O técnico interino Fernando Seabra deu coletivo após o jogo e se disse orgulhoso do desempenho, exaltando bastante a qualidade do Bragantino. Ele pontuou que o Cruzeiro teve 4 chances claras de gol, que os atletas sentiram a perda do técnico Pepa e que o ambiente de trabalho é muito bom. Aí entra numa questão que a gente falou durante a live de ontem, eu sei que muita gente não assistiu porque a live ficou muito longa, né? Quase 2 horas, inclusive muito obrigado a todo mundo que assistiu, mas é aquele negócio, o Cruzeiro está entrando hoje no sétimo dia sem treinador, eu estou gravando esse vídeo aproximadamente 5 da tarde dessa segunda-feira, o Cruzeiro segue sem técnico desde a terça da semana passada, né? Sendo que essa decisão foi tomada na segunda-feira à noite. E aí, cadê a diretoria do Cruzeiro pra chegar e falar estamos procurando ou estamos acertados, estamos encaminhados, não precisa falar o nome. E principalmente, o Pepa foi mandado embora por quê? E a gente consegue presumir uma coisa, resultado. Se a diretoria chega e fala assim, o Pepa está sendo mandado embora porque os resultados não vieram, eu não tenho nada pra falar, não tenho argumento nenhum, porque realmente os resultados do Pepa não funcionaram. Acho que o Pepa era o maior responsável? Não. Mas os resultados com ele não chegaram e aí, ok, o Pepa mandado embora. Mas o que foi feito de apuração jornalística e qual é a informação que chegou pra torcida de forma geral? Problemas internos, né? O Pepa estava com um problema com um, com outro, perdeu o vestiário, esse conceito abstrato que se tem, e por isso o Pepa caiu. E sem fazer qualquer tipo de trocadilho com o jogador, que mais uma vez jogou muito mal, é vital que a diretoria apareça e bote a cara sempre que você toma uma decisão muito importante, como é a demissão de um treinador. Por quê? Quando você manda um técnico embora no meio de um campeonato brasileiro, o que é que está subentendido nessa decisão? Eu errei lá atrás. Ponto. Isso é um fato. Se você mandou o técnico embora, significa que você escolheu mal esse técnico há alguns meses quando o contratou. E o Cruzeiro não exaltou tanto o processo seletivo, criterioso, o que foi feito, análise, estudo e tudo mais. Você traz o treinador, dá errado, aí você manda embora e vai trazer outro e não vai dar explicação pra ninguém, não vai falar nada. E eu não vou entrar muito em pormenores da entrevista coletiva do Seabra, porque a minha impressão é que ele viu um jogo diferente do que eu assisti. Acho que é um cara que estava muito mais preocupado em querer demonstrar que tem algum conhecimento, em querer, de certa forma, dizer que está tudo bem, botar pano quente, o ambiente é bom, os jogadores são maravilhosos, todo mundo é muito gente boa, a diretoria é incrível, sendo que no campo a gente não viu nada disso. A gente não viu as coisas funcionarem. Ah, o problema era o Pepa. Tirou o Pepa, o Seabra fez mexidas de Pepa, a gente pode dizer assim, que era uma das principais críticas. teve a oportunidade de fazer alguma coisa diferente, não tentou fazer nada. Ele, que é um técnico extremamente inventivo no time sub-20, às vezes até passa do ponto no profissional, não mostrou a sua marca. Não acho que faltou aos atletas do Cruzeiro vontade, acho que os jogadores correram sim, mas mais uma vez faltou qualidade. É uma coisa que a gente já está falando há muito tempo. O time do Cruzeiro não tem zagueiros de excelente qualidade, inclusive o bom desempenho da defesa entra muito na boa organização que o time teve com o antigo treinador, porque individualmente são jogadores bem questionáveis que jogam no miolo defensivo do Cruzeiro. O nosso meio campo não tem grande capacidade de combate nem de criação de jogadas. Isso explica muito, né, porque é que o Cruzeiro tem tanta dificuldade para chegar mais vezes na cara do gol. E nos nossos atacantes ali, a gente não tem nenhum jogador que seja um finalizador confiável. Decente, razoável, mediano, nenhum. Nós não temos nenhum bom finalizador no elenco. Em algum momento da carreira, o Gilberto já foi, o Nicão também. Aqui no Cruzeiro, o Nicão mal joga e o Gilberto, quando jogava, fazia mais raiva do que gol. Quem acabou aparecendo de alguma forma foi Paulo Autuori, por ter conversado com alguns torcedores na saída do Camarote. Algum, inclusive, pediu para que Autuori assumisse o time e ele negou essa possibilidade e lembrou as dificuldades que foram os últimos anos na Série B. E não dá para captar tudo o que foi falado ali naquela conversa, um monte de gente conversando, cada um fala o trem, não sei o quê, o torcedor não pode falar que o time é ruim. É ruim, claro que o time é ruim. Isso aí é óbvio. E está tudo bem falar, né? Convenhamos que o pessoal do Cruzeiro também não pode falar que o time é ruim. Pô, então é só o time jogar a bola que a gente vai falar que é bom, né? Quer ouvir elogio? Joga futebol e ganha. Acho que ter algum torcedor do Cruzeiro pedindo para Paulo Autuori assumir o comando do clube como treinador mostra a situação de absoluto desespero em que está a torcida do Cruzeiro, né? Porque os últimos trabalhos do Paulo Autuori foram muito ruins, inclusive a última passagem dele pelo Cruzeiro, as duas últimas, né? Porque teve três, a primeira a gente foi campeão mineiro e da Libertadores, as outras duas passagens dele por aqui foram um horror, né? Mas os últimos trabalhos dele foram fraquíssimos, inclusive o fato da diretoria do Cruzeiro ter tentado efetivar o Paulo Autuori mostra um pouco de quanto eles estão perdidos e eu não tenho a menor ideia de quem vai ser esse raio desse técnico, viu gente? Não sei mesmo. Em outros momentos eu já liguei essa câmera e falei pô gente, calma, muitas vezes a torcida, né? Tá um pouco traumatizada por 2019 e tudo mais, né? Fica super dimensionando algumas situações, mas nesse momento eu tô tão maluco quanto a maioria de vocês, porque a gente olha pro campo, tá vendo o time cada vez pior, a gente olha pra tabela, vê o pessoal lá de baixo se aproximando, a gente olha pra diretoria e não vê nada, né? Porque a diretoria simplesmente se escondeu, não fala nada, não bota a cara, não assume a responsabilidade, os jogadores quando falam também estão mais tentando se proteger do que qualquer outra coisa e quem é que vai proteger o Cruzeiro? É isso que eu quero saber nessa história, porque o medo de rebaixamento já tá instaurado em todo mundo que veste essa camisa aqui. Um jogador que falou após a partida foi o lateral William, ele disse que não tem nenhum pipoqueiro, que os jogadores são corajosos e tem corrido pra caramba, que tem falhado no último detalhe, que o torcedor tem direito de cobrar, mas que eles estão trabalhando muito e tem que trabalhar ainda mais pra acertar. E eu sempre questiono esse canto especificamente da torcida, de time pipoqueiro, porque o meu conceito de pipoqueiro é time que chega em final e perde, sabe? Quando o time é ruim, assim, como a gente tem vários jogadores do Cruzeiro que são ruins de bola, né? Pessoas desprovidas da qualidade técnica para exercer a função de jogador de futebol, nós temos vários jogadores com essa condição. Eu não tô falando isso pra ser engraçado, não. O William não é um desses caras definitivamente, tá? O William é muito bom jogador, inclusive se não fosse os problemas físicos ele não estaria aqui no Cruzeiro, eu tenho certeza disso. É muito bom jogador, não fez um grande jogo ontem, mas fez, né, aquele cruzamento no início que o papagaio cabeceou pra fora, que poderia ter aberto os caminhos pra uma vitória do Cruzeiro, né? Mas o William também caiu de rendimento aí nas últimas rodadas, não tá jogando o seu melhor momento na temporada, ele já teve fases melhores, assim como o próprio Marlon, lateral do outro lado, que também acho que tá jogando abaixo, né? E esses jogadores foram muito importantes pra aquelas vitórias no início de campeonato. E o William falou também que todos no clube gostavam muito do Pepa, que ele tava fazendo um grande trabalho. Assim, alguma coisa não se encaixa nessa história aí, velho, sabe? Ou o Pepa tem problema com jogador, ou não tem, ou é com diretoria. O que que aconteceu? Por que que o Pepa foi demitido exatamente? Quem tem que dar essa resposta é a diretoria do Cruzeiro de forma absolutamente clara. Tem que falar. Não é deixar vazar, deixar setorista apurar. É a diretoria falar com a torcida do Cruzeiro, seja por qual veículo for. E os atletas precisam se cobrar mais internamente, como um time, não é fazer o que o Felipe Machado fez depois da cagada do Gilberto, não é se cobrar internamente. Se precisar sair na porrada, que saiam, porque a partir do momento que o Cruzeiro tá cumprindo os compromissos, oferece as condições de trabalho pra todo mundo, esses caras têm que entregar muito mais do que eles estão fazendo até aqui. Tá faltando o quê? Qualidade técnica? Não vai ter como contratar. Então a rapaziada vai ter que tirar mais concentração, mais vontade, mais união mesmo, né? Mais um correr pelo outro aí. Porque, gente, não é só time bom que ganha o jogo, não. O time do Cruzeiro tem limitações técnicas, todo mundo sabe disso, mas a gente mesmo provou no início de campeonato. Quando o negócio tá encaixado, anda, consegue ganhar jogo, consegue, sim, os resultados. A questão é que alguma coisa tá quebrada nessa estrutura do Cruzeiro aí, e até agora ninguém consertou, porque parece que ninguém quer identificar, fica todo mundo falando que tá tudo bem, mas não tá. E sobre o Felipe Machado, que perdeu a chance mais clara do jogo finalizando na trave, eu gostaria de pontuar uma outra questão. A baixa participação dele em campo. O Machado entrou aos 16 minutos do segundo tempo, e em quase 40 minutos deu apenas 3 passes no jogo, tocando apenas 7 vezes na bola. A gente já conhece suficientemente o Felipe Machado pra saber que é um jogador que tem limitações técnicas evidentes. O Felipe Machado não é um exímio passador, ele inclusive erra muitos passes em situação de risco, por isso mesmo acho que ele não é uma boa opção pra ser esse primeiro volante. O Machado não é um grande ladrão de bola, isso aí a gente já sabe, mas o Felipe Machado ajudou muito o Cruzeiro na última temporada na disputa de Série B, e fez alguns bons jogos nessa Série A também. Eu tava até olhando a média de jogos anteriores aí, o Felipe Machado tem como média, considerando o jogo de ontem, mais de 40 toques na bola por partida. O Felipe Machado é um cara que tá sempre envolvido, a bola chega muito nele, ele faz um passe, distribui o jogo, muitas vezes não acha um passe pra frente, um passe muito criativo, mas o Machado já tem 3 assistências no Campeonato Brasileiro, e os outros meio-campistas do Cruzeiro não chegaram a isso. E o Machado ter participado tão pouco do jogo de ontem, fez assim, um monte de cara minhola diferente passar na minha cabeça. Será que os caras não tão querendo tocar a bola pro Machado? Pode ser uma possibilidade também. Será que, sei lá, o Machado não estava se movimentando adequadamente pra receber a bola? Porque não é que o Red Bull o Bragantino estava com a posse de bola controlando, empurrando o Cruzeiro. Não, o pessoal do meio-campo do Cruzeiro participou, o Ian Lucas, que entrou bem depois do Machado, tocou mais vezes na bola que ele, inclusive errando muito mais que o próprio Machado. Só sei que eu estou bem preocupado com a situação do Cruzeiro, tem uma coisa que a gente jamais pode perder, é a esperança, né? Se a gente parar pra assistir um jogo do Cruzeiro sem ter a expectativa que pode vencer, aí ferrou, aí já fomos pro buraco. Mas o que a gestão do Cruzeiro fez nessa última semana e tomara que logo seja anunciado esse novo treinador, que seja um cara extremamente competente, que nos entregue as vitórias necessárias pro Cruzeiro não cair, mas o trabalho que a diretoria do Cruzeiro tá fazendo nessa semana especificamente mostra um descaso, cara, que é um negócio assim inadmissível pra qualquer clube de futebol. Não ter se posicionado, ninguém da diretoria do Cruzeiro ter aparecido é um negócio muito inaceitável. E não caiam na esparrela de uns babacas que tão espalhando faixa pela cidade aí que vocês sabem muito bem quem são, gente que espalhava as mesmas faixas nos mesmos lugares lá em 2019, vocês lembram da Família União? Porque tem esse pessoal aí querendo voltar, sabe por quê? Porque o Cruzeiro ainda que esteja numa situação complicada é uma teta que tem muita coisa boa pra tirar. O bagaço da laranja, como o ex-presidente disse certa vez, tem muito caldo, tá? O Cruzeiro tem coisas boas na gestão? Tem. Mas nesse momento a gestão de futebol tá uma merda e o nosso papel é criticar e cobrar pra que eles façam coisa melhor sim. Eu encerro esse vídeo por aqui, se você gostou eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários pra opinar sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Música Tchau! 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 Tchau!